Olá, boa tarde. Eu estou assim, meio eufórica, porque eu estou muito feliz. Feliz porque hoje tive uma manhã recheada de pessoas maravilhosas. Mais do que maravilhosas. Pessoas comprometidas com a pessoa mais importante das suas vidas, elas mesmas. Então, Descobre-te e Sei Tu foi um workshop que eu tive esta manhã e foi muito bom ter-te conhecido. Por isso, o meu obrigada por teres estado comigo. Como partilhei hoje de manhã, mais do que a digital, nós somos diferentes. Temos uma pegada diferente, temos uma marca diferente. Cada um a sua e todas elas grandiosas. E a questão que eu te quero colocar é a seguinte. Como elevares o teu potencial se tu não conheces muito bem a tua marca? Se tu tens dificuldades em responder à simples questão, quem és tu? Parece algo muito absurdo, mas é muito, mas muito mais profundo do que tu possas pensar. Criei este workshop. Porquê? Porque no dia 18 de janeiro vou arrancar a terceira edição do curso Descobre a tua marca e eleva o teu potencial. O ponto de partida é tu saberes exatamente quem és. Para quê? Para encurtares a distância, o percurso de onde estás, para onde tu queres chegar. Por isso, eu estou mega feliz porque o meu sábado já valeu a pena. Porque eu, desde que descobri a minha marca, o meu propósito e o que me move, eu sigo caminhando por trilhos que me permitam adquirir mais conhecimento, conhecer pessoas maravilhosas. Convido-te a juntares-te a mim. E se queres juntares-te a mim e definires a tua marca, reconheceres ou redescobrires a tua marca, para iniciares este 2021 da melhor forma possível. Muito, muito obrigada. Eu estou eufórica. E mais do que isto, no próximo vídeo eu vou dar-te a conhecer um mega bónus que eu preparei, especialmente para ti. Até lá, eu vou desfrutar e tu, espero que tu também desfrutes. Lembra-te, o ano já começou, mas só será diferente se tu agires de forma diferente. Torna-te hoje. Dá o passo para te tornares o agente de transformação da tua vida. Eu fiz isto. E os que estiveram comigo esta manhã, também já deram este passo. Por isso, vamos para a frente. O momento é de ação. Este ano chega de palavras. Vamos partir para a ação. E eu estou ao teu lado, para caminhar contigo. Um beijo. Fica bem. E mais uma vez, a ti, que estiveste nesta manhã comigo, o meu. Muito obrigada.